Vamos lá, Infante 5, página, já teve a 21, agora nós vamos para a página 23, o 2 e o 3, tá? Olha só, agora não é mais música, é outra arte africana. Nossa, olha só, gente, olha aí no livro de vocês, na página 23, que interessante, olha só. Olha só, isso aqui é uma, muito bem, Alice, muito bem, Nicole, Sofia, Yuri, Bela, isso mesmo, Luan, Rafaela. Exato, Melissa, Esther e Isabela, olha só, é uma máscara. E olha só, as máscaras africanas inspiram grandes artistas. Conheço só uma dessas máscaras, olha só, sabe quem fez essa daqui? Pablo Picasso, ele é muito famoso, um grande artista, muito conhecido. E olha, gente, como ficou linda a máscara que ele desenhou. Só que, na escola espaçativo, olha só, não é só os africanos que sabem fazer arte, não. As crianças do Infante 5 do Espaço Ativo também sabem desenhar, são grandes artistas. E olha só, sabe o que a gente vai fazer agora? Uma máscara. Pode ser, ó, qualquer folhinha que você tem em casa, tá? Pode ser a folha do caderno, a folha do caderno de desenho também, pode ser uma folha de revista, pode ser qualquer papel, tá certo? O importante é a gente fazer juntinhos. Olha só, você pode desenhar essa máscara aqui. Ela tá feliz, ela tá triste. Vamos imitar? Olhem aí para a máscara do livro de vocês. Hum, ela tá acordada? Ou tá dormindo? Vamos imitar? Vamos lá, quero ver todo mundo fazendo, tá? Vamos de seu, vamos Pedro Lucas, vamos Álvaro, vamos todo mundo fazendo. Miguel, imitar como é que ela tá de olhinho. Olhinho fechado, muito bem. Agora, olha só, que tal fazer você a sua máscara? O Pablo Picasso já fez a dele, não fez aqui? Vamos fazer a nossa? Eu vou fazer a minha, tá? Vou fazer o olho, sobrancelha, o nariz, a boca. Cada um faz do seu jeito, tá? Cada um vai fazendo do seu jeito. Tia Fabiá que já fez a dela. Aí eu vou usar a tesoura, tá? Vocês usem também em casa a tesoura, tá certo? Vou recortar a minha máscara. Vamos fazendo aí. Vamos caprichando, tá, Rafaela? Vamos caprichar, Levi, Jônatas. Olha que legal. Vamos, Luca. Que é todo mundo desenhando a sua máscara. Quando terminar de desenhar, recorta, tá? Aí pede ajuda, o papai e a mamãe. Vai fazendo pra ficar bem legal. Que é a minha máscara. Olha só. Coloca aí bem rapidinho na página 24, pra tia Fabi explicar. Aqui vocês vão, na página 24, vocês vão desenhar como é que ficou a máscara de vocês. Ó. Máscara pronta. Que é a minha. E aí eu vou olhar pra minha máscara e vou desenhar ela aqui. Tá certo, infantil 4? Infantil 5? Deixa eu fazer. Muito bem. Agora, olha só. Ainda no Brincadeira das Artes, a tia Fabi agora vai explicar a tarefa de casa, tá? Na página 22. Vocês vão precisar, olha só, do material de apoio. Aí vocês vão procurar. Na cozinha azul. Vocês vão procurar o teatrinho. Olha só, vocês vão montar um teatrinho muito legal. O teatro de sombras. Ó, essa página. Vocês vão destacar, tá? pra representar o conto, tá certo? Do tambor africano. Vocês vão brincar em casa, montar um teatrinho. Pegam uma caixa velha. Faz o cenáriozinho, tá? Como se fosse o palco. E aí vocês vão destacar, ó. A lua, o tambor, o macaquinho. E olha só, vocês vão colar. Pode ser palitinho de picolé, palito de churrasco. Vocês vão fazer os palitoches de vocês com os personagens. E vocês vão brincar de teatrinho da sombra. Depois, olha só, vocês vão brincar de fazer uma técnica. Uma técnica muito legal usada por vários artistas, tá certo? Vocês vão, olha só, pegar novamente a folha. A gente vai pegar essa daqui da máscara que a tia mostrou, tá? Vocês vão pegar a folha. Uma folha, tá? Vocês vão pegar, quem tem giz de cera em casa? Pegar um giz de cera, qualquer cor. Vocês vão pegar os personagens do conto africano, que vocês vão estar destacando o material de apoio. E vocês vão fazer isso aqui. Colocar aqui em cima do livro, tá? Venho com a folhinha, venho com a folhinha e coloco assim, ó. Tá? Escondendo. Escondendo a figura embaixo. O giz de cera deitado, você vai passar pra lá e pra cá. Mas você tem que segurar, tá? Segura e passa o giz de cera pra lá e pra cá. Tia Fabi não vai falar o que vai acontecer. É uma técnica secreta. Vocês vão fazer e depois eu quero ver. Não sei o que é que vai aparecer, tá certo? Depois vocês vão me contar. Em casa também, olha só, vocês vão fazer uma outra tarefa muito legal. Agora é no desenhar. Pede aí a ajuda do papai e a mamãe, que a tia Fabi vai explicar, tá? E vocês vão fazer em casa. Tapa do desenhar. Cozinha verde. Cozinha verde. As páginas 20 e 22. Vamos começar pela 20. Vamos lá? É muito legal. Olha só, gente. Qual desses desenhos você gostaria de ter? Olha só, são pulseiras coloridas. Nossa, eu adoro pulseiras. Olha só, tem estampas detalhes diferentes. Desenha aqui, ó, algumas estampas para as pulseiras. Vocês vão desenhar aqui. Olha que legal. Vocês vão personalizar as pulseiras. Combinado? Tudo muito colorido. Lembrando, ó, as estampas africanas. Nossa, gente, a África tem muita coisa legal. Tem contos, né? Tem o safari. Tem o tambor. Tem a arte que a gente está aprendendo agora para usar, né? O giro de cera, colocar a folha em cima de uma figura. E vocês vão descobrir o que vai aparecer. E agora, ó, está ensinando a gente a fazer umas pulseiras bem coloridas, usando essas estampas. Nossa, que legal. E lá no material de apoio também, vocês vão destacar, tá certo? Para colocar aqui. Para colocar aqui. Muito, muito legal. E vão estar criando outras pulseiras bem diferentes. Tem também, olha só, depois da página 20, tem a página 22. Olha, agora chegou a sua vez de fazer, olha só, estampas diferentes para esses pijamas. Tem também os adesivos, tá certo? Lá no material de apoio, nas primeiras folhinhas, vocês vão encontrar os adesivos desse pijama. E você vai montar do jeito que você quiser, tá certo? O pijama é seu. E aí, olha só, aqui na página 10, ó, do material de apoio. Vocês vão escolher e vão deixar o pijama bem colorido. Igual as pulseiras africanas, tá certo? Eu quero ver qual pijama vai ficar muito criativo, muito lindo. Quero ver quem vai caprichar. Combinado? E olha só, capricha aí na tarefa. Vamos ver, olha só, como é que está essa letra, tá certo? Que a gente vai dar uma olhadinha na próxima aula. Eu e a tia Marjorie. Infantil 5, hoje, a gente aprendeu muito, muito, muito sobre a cultura africana. Sobre as artes africanas. Olha só, Infantil 5, para terminar. Quem sabe me dizer com qual letrinha começa a palavra arte? Vamos, Sofia, até. Vamos, Sofia, Aragão. De seu arte. Tia, qual é a primeira letrinha? Qual a primeira letrinha? Estou esperando. Qual é a primeira letrinha? Eu ouvi a letra. Ah, muito bem. Olha só. A tia vai mostrar aqui para vocês. Letra A. Olha só. De quantas maneiras diferentes a gente pode escrever a letra A, né, Infantil 5? Que legal. A letra A, cursiva maiúscula e A, cursiva minúscula. Vamos treinar em casa, tá? A letra cursiva. Vamos, nas tarefinhas de casa, escrever com a letra cursiva, tá certo? Ai, tia, eu ainda estou fazendo a outra letrinha. Tudo bem. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Então, vou me despedindo por hoje. Depois tem mais vídeos, mais aulas e a gente vai aprender muito mais. Um super beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, Infantil 5!